Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana. A missão que eu vou estar fazendo hoje, ela é muito de diálogo, sabe? E também um pouco de sorte. O que acontece? Eu estou entrando aqui na cidade de Domino e eu preciso ir àquele item shop. Para o lugar onde tem o Kyaku, aquela xícara de chá estranha que fica chorando e se drogando. Lembra muita gente que eu conheço. Mas enfim, eu preciso... Sempre que você chegar aqui, você vai subir e ver... Ah, eu acho que são eles dois. Tem que ver se eles são Mark e Jennifer. Ah, eu amo as montanhas. Mas vamos ter um... Vamos meter o pé do shopping do Kyaku e ir para as montanhas. Eu aposto que você não sabia que o papai era bom em árvores, né, meu doce? Pai, por que você não leva a mamãe? Eu vou olhar o shopping por vocês. Ah, 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 ah. Está tudo bem, querida. Você não precisa se preocupar com o shopping. Ah, 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 ah. Enfim, você tem que vir aqui até chegar o momento que nem a Jennifer, que é essa mulher aqui, Nem o Mark estejam trabalhando Então você tem que ficar saindo e entrando na cidade direto Bem, eu não sei se estou fazendo certo essa missão ou não Mas talvez esteja Ah, a Jenna não está aqui Mas eu já falei com o Mark Então, ah, entendi Eu tenho que caçar ela, eu acho que ela está cá para cima Eu não vou falar com os dois juntos Eu tenho que falar com eles separadamente Ah, aquele marido não é bom para nada Todo minuto do dia ele está com ela Eu disse para ele parar com isso Porque isso me enode a mais Ah, ele é um tolo Ah, a tia aqui gosta muito das suas roupas Você tem um ótimo gosto A tia aqui acha que você é a melhor Aqui, isso é para você Leve essa para a sua casa e dê uma olhada Consegui o item enciclopédia Agora tem que sair do mapa novamente E voltar Agora, se eu não me engano Quando eu entrar aqui de novo Ué Não? Será que eu caguei tudo? Oh meu Deus, oh meu Deus Eu achei uma nota da Rachel Eu vou estar longe por um tempo Mas por favor, não se preocupe comigo Mas eu sou o pai dela É claro que eu vou me preocupar com ela O que eu devo fazer? Oh meu Deus, oh meu Deus Agora eu vou falar contigo Eu me pergunto se Rachel foi para a academia de magia em Jail Eu sou uma criatura mágica feita em Jail E eles queriam me refazer Ela não é o tipo de pessoa que fala sobre esse tipo de coisa Mas você entende, certo? E mais uma coisa Aquela garota absolutamente odeia o pai dela Agora aqui entre a gente Ela vai matar ele Nós temos que pará-la rápida Faça algo Bem, agora que eu descobri que ela foi para a academia em Jail Eu tenho que ir para Jail Entrando aqui na cidade de Jail Vamos seguir aqui em direção ao palácio Não é que não É capa de deita Que aí eu vou seguir no tempo do final Porque vai ter a escola de magia Eu devo encontrar ela em algum lugar por aqui Será que é na sala de aula ou na livraria? Na sala de aula ela parece não estar Vamos na livraria então É variar não, na biblioteca Hum, experimento interessante Mas hoje não é o dia Vamos usar que está aqui agora Vamos tentar o dia que não está aqui Ah, então eu tenho que sair e voltar Até ser o dia que o Nunozaki não está aqui Ah, tem que chegar aqui, ó No dia da Salamanda Quando estiver ali escrito no mapa mundi Salamanda do lado Ou até mesmo quando você entrar aqui Entrar aqui no mapa Vai aparecer ali escrito Que é o dia da Salamanda Quer dizer, ele não tem segunda Tem seu carro da quinta, sexta e sábado e domingo Ele tem Salamanda Dia da... Dia... Salamanda Druida Undine Aura E mais um outro negócio aí O calendário deles é bem confuso Ah, boa caceta Deixa eu passar então Bem, é... Qual o experimento que ele vai fazer depois? Agora eu tenho que meter o pé de jail e ir para a domina novamente Ah, e também se você preferir Você pode ficar... Na hora de esperar esses dias Você pode dormir no hotel Cada dormida conta um dia, obviamente Mas sair do mapa é gratuito E também se você quiser Tipo, cada vez que você anda no mapa, né Ele passa um dia Então tanto você ver que fica trocando ali Então, agora que você entra na cidade de domina aqui Você vai... Pra cá, pra dentro Sobe e vai falar com o Mark Ah, Rachel voltou pra casa Diga, meu bolinho Que mágica você está interessada? O papai vai trocar O negócio com o Kiapu Para um novo modelo 2 O que você acha? Ah, 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 ah Ela é apenas modelo 1 Então talvez tenha alguns defeitos na personalidade Mas mesmo modelo 1 É bem incrível em jail Como você usa, que conta? Eu acho Hum? É um quarto legal Afinal, é... Rachel provavelmente está muito feliz Ah, agora tem que... Tá, Rachel voltou agora E ela está muito diferente Agora novamente tem que sair do mapa E agora ele diz que... Sempre que ele fecha os olhos Uma geléia azul fala com ele Eu não posso acreditar nisso Como a Terra me fez terminar com um homem tipo esse cara Que merda É... Será que eu falo mais alguma coisa com ela? Não, é só isso mesmo Agora eu acho que tem que voltar Pro... Não sei se tem que voltar Ou sair e voltar Ah, é você que está trabalhando aqui hoje Então provavelmente você está... Ah, aqui Você sabe, minha querida O papai está tão feliz de ver você animada Mas deixa eu me perguntar uma coisa Você realmente é minha... É minha... Você me deu o nome de Rachel Eu serei Rachel desde que você me chame desse nome Hum... Isso é uma maneira estranha de deixar a fala explicar isso, né? Eu não consigo parar de pensar que você não é nossa filha, Rachel Eu sou sua filha A filha de toda a forma viva E sou sua filha... Rachel Eu estou errado? Errado? Bem, é... Isso não é errado ou nada do tipo É apenas... Ah, entendi Você quer te falar algo, mas... Ah, é isso aí Eu quero te contar algo, mas você promete não rir, né? Ah, é... Hoje eu não tenho que rir Tudo bem Está acontecendo comigo toda noite Um negócio azul que fica tremendo Fica se chamando de Rachel E ela perguntou Então... Quem caramba é a Rachel da minha casa Ah, eu me perguntei Quem caramba é a Rachel da minha casa E isso chega Ah, isso aí é um... Negócio verde Toda noite é a mesma coisa O que caralho isso significa? Isso pode ser uma mensagem telepática da Rachel Uma mensagem telepática? Rachel aparece com o negócio azul Sempre que ela usa a telepatia dela E eu sou o negócio verde Nós trocamos de corpo na academia de magia Então eu acho que a Rachel que você está falando sobre Está na academia de magia Ah, meu Deus Então... Eu sabia que você não era a Rachel verdadeira Que tolo Como exatamente você está falando sobre isso? A verdadeira Rachel não é nada que você imagina que ela seja Você nem sabe quem é a sua própria filha Mark, Mark Eu ouvi tudo Tiempo Você não entende o sentimento da Rachel Eu não posso mais aguentar isso Eu vou cuspir tudo Ouça, você Blah Hã? Rachel comprou isso para fazer pó de fósforo Com o dinheiro que ela conseguiu no trabalho O que? Rachel me fez se transformar numa bomba Para explodir a casa até o chão Mark E com você dentro Eu pensei que eu poderia me matar Mas era o melhor por ela Mesmo que nós falamos dela completar a última pesquisa Na merda da academia Rachel, ela quer me matar? Não Não, nossa Rachel Como é que ela pode fazer algo do tipo? E você Como é que você pode se transformar numa bomba? Rachel, então você me odiava O mapa de estrelas tem três dimensões Os indicadores A gravidade controlada Que? Isso parece mais uma nave espacial do que uma bomba Uma nave espacial? Ah, sim A Rachel disse que queria ir para outro espaço E se transformar numa estrela Ir para o espaço? Ah, é isso Um lado do espaço não tem nenhuma evidência Pera, você não se lembra? Quando a Rachel era muito pequena Você disse Eu quero construir uma nave espacial Para ir brincar no outro Lá no espaço Ah, é? Ela riu de mim Então eu parei de falar isso Eu não acredito nisso Às vezes você pode ser tão Você que disse que queria que a Rachel risse Então você concluiu Que ela não gostava de você Por que você não entendia ela? Bem, é porque eu Pai O que? Rachel? Feche seus olhos Tipo assim? Sim Ah, sim Eu consigo ver um negócio azul É você, Rachel? É bem estranho dizer No fim das contas Mas sim, sou eu Ahn Eu sempre estive ao seu lado Mas você nunca me percebeu Eu nunca te percebi Tudo que você podia ver É a filha que você sempre imaginou Mas agora nós finalmente podemos É... Nos combater Porque estamos longe Mesmo estando longe Rachel, você vai voltar algum dia? Não existe mais Rachel Eu sou o negócio azul Negócio azul? Eu quero chamar você de Rachel Não, obrigado Esse nome não é mais do meu Não é mais do seu? Não é Mas algum dia Quando eu se transformar a real Minha verdadeira natureza Eu vou voltar E você vai me dar esse nome de novo Rachel Posso te chamar de Rachel? Não Agora não Bem, eu vou indo agora Espere Nós podemos ver Nós podemos nos ver outra vez Rachel Sim Não, você não O que aconteceu agora? Alguém me explica Até o dia que ela se transformar na Rachel de verdade Eu serei a Rachel de verdade Tá tudo finalizado no final Então eu vou sair dessa conversa Não se preocupe Tipo A Rachel não fez você numa bomba E nós não vamos te trocar pelo modelo 2 O que é isso sobre o modelo 2? Eu também não estou entendendo o que está acontecendo Mas se está todo mundo pensando que está tudo bem Então eu acho que está tudo bem Certo Rachel? Rachel É, isso aí mesmo Está tudo bem Ah, espaço celerar E é isso aí Mais uma missão finalizada Uma missão muito Muito chata E agora eu estou indo aqui Em direção a minha casa Onde eu vou subir as escadas E trocar ideia com o meu Kakitito Meu lindito Kakitito Fala com ele Coisa azul E é isso aí Vou finalizar o episódio por aqui No próximo episódio mais uma missão Porque é assim que eu estou fazendo Um episódio para cada missão Então até o próximo episódio É nóis